Música Celebra-se a 4 de fevereiro, 55º aniversário do início da luta armada de libertação nacional, data que constitui um marco indelével na história de resistência ao regime colonial fascista português para o alcance da independência nacional. Na madrugada do 4 de fevereiro de 1961, um grupo de mulheres e homens, munidos de paus, catanas e outras armas brancas, atacou a Casa de Reclusão e a Cadeia de São Paulo, em Luanda, para libertar presos políticos ameaçados de morte. Em resposta ao ataque, o regime colonial fascista reagiu brutalmente com uma ação de repressão em todo o país, com assassinatos, torturas e detenções arbitrárias. Essas prisões e assassinato de várias pessoas indefesas levou alguns nacionalistas a organizarem-se para a luta de libertação. O 4 de fevereiro de 1961 é considerado um marco importante da luta africana contra o colonialismo numa tradição de resistência contra a ocupação que vinha desde os povos de Cassange, do Ndongo e do Planalto Central. As celebrações decorreram em todo o país com atividades culturais e recreativas, destacando-se encontros, palestras e seminários, com o objetivo de destacar o exemplo do 4 de fevereiro para as novas gerações. O Tenente-General Domingos Bernardo, sobrevivente do 4 de fevereiro, fez um breve historial do que ocorreu na data. O trabalho do 4 de fevereiro foi muito perigoso. Digo muito perigoso porque você estava com a espada e a parede. Se mexer muito, vás embora. Então, fomos nos organizando, mesmo assim com a clandestinidade, até que chegamos ao ponto de chegarmos à determinação que teremos que fazer o ataque no 4 de fevereiro. Os acontecimentos do fevereiro de 1961 traduziram-se assim numa sublima expressão de nacionalismo demonstrada pelos angolanos. Ao assinalar-se o 55º aniversário do início da luta armada de libertação nacional, os angolanos devem reiterar a firme disposição de continuar fiel aos ideais do 4 de fevereiro, lutando pela consolidação da paz, reconciliação nacional e reconstrução do país. A CIDADE NO BRASIL